Toma-me, Senhor Conserva o puro e bom conforme o Teu querer Pois sozinho eu não vou conservá-lo para Ti Preciso mudar o meu interior Renovar o meu ser e cumprir Teu querer Molda-me, forma-me, eleva-me A uma atmosfera pura e santa Onde a corrente do Teu amor irá fluir Em minha alma, em meu coração Salva-me, Senhor Salva-me, por favor Me ajuda a lutar A despeito de mim mesmo Tão fraco eu sei que sou Tão diferente de Ti Mas eu sei que vou vencer Pois Tu venceste a cruz por mim Quero viver firme em Ti Meu Jesus Firme em Tuas promessas Seguindo Tua luz Molda-me, forma-me, eleva-me A uma atmosfera pura e santa Onde a corrente do Teu amor irá fluir Em minha alma, em meu coração Molda-me, forma-me, eleva-me Molda-me, forma-me, eleva-me Molda-me, forma-me, forma-me, eleva-me Onde a corrente do Teu amor irá fluir Em minha alma, em meu coração Molda-me, forma-me, eleva-me, 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 ele